Fala aí meus queridos, como vocês estão? Açorrados, estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui de alguns segredos, detalhes e easter eggs que você encontra no Marvel Spider-Man 2 Pois é, vamos falar disso aqui então, não se esqueça Clique aí na descrição para você participar para concorrer no Playstation 5 Caso vocês queiram jogar o Spider-Man inclusive E deixe seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o nosso vídeo Bem, a primeira coisa é que neste ponto aí do mapa, exatamente aí A gente vai encontrar um prédio e esse prédio é simplesmente a Baixada de Wakanda Esse local aqui, se eu não me engano, ele estava presente nos outros jogos Entretanto a gente pode prestar uma homenagem a Chadwick Boseman, o grande ator aí do Pantera Negra Se a gente for nesse mesmo local, entretanto com o Miles Ele simplesmente vai fazer ali o sinal de Wakanda Forever Prestando uma baita homenagem, muito bacana aí para o ator Cara, eu achei muito da hora isso daí Próximo ao Central Park ali, indo um pouco mais para o sul A gente vai encontrar um prédio isolado, esse prédio é bem alto E se a gente subir, a gente vai ver simplesmente um desenhozão ali Referenciando um easter egg para o Quarteto Fantástico Que pertence ao universo da Marvel, claro E tem um filme bem ruim, por sinal Mas a gente tem essa referência aí a este grupo O que é também muito bacana, caso você não tenha visitado esse prédio Inclusive ele tem um coletável ali que você precisa pegar Então talvez você vá bater com o cara com esse prédio aí Eventualmente dentro do game E falando em Pantera Negra A gente tem um traje ali que é inspirado no Pantera Negra O próprio nome dele diz isso Que é o Traje Eterno E esse traje ali, ele é montado meio para o Stealth E ele tem um pequeno detalhe e segredinho ao redor disso aqui Se você equipar os outros sets, por exemplo E andar com o Homem-Aranha Você vai ouvir o barulho de passos, o barulho de pulo, por exemplo Entretanto, se você equipar o set ali do Pantera Negra O Traje Eterno Simplesmente não existe barulho de passo Quando o personagem está andando E daí é um detalhe muito simples Mas eu achei muito legal e curioso Da gente poder perceber dentro do game Durante o jogo você resolve diversos crimes Que acontecem na cidade E conforme você está andando Às vezes aparece um triângulo vermelho E você tem que ir lá resolver ali o que está acontecendo Beleza, o legal é que Simplesmente dependendo ali Você pode encontrar também O próprio Miles resolvendo o crime ali junto com você E vocês dois juntos vão resolver e derrotar os bandidinhos Entretanto, no final Tem uma interação muito bacana entre esses dois personagens Que é uma referência ao meme do Homem-Aranha Apontando um para o outro Que é assim, acho que todo mundo conhece Valeu, a gente devia fazer isso na estrada uma hora Parece uma ótima desculpa para fazer logo o Spider-Mobile Pois é, vocês viram aí a poção É igualzinho o meme que a gente tem dos dois Miranha Apontando um para o outro Quando eu fiz isso aqui eu dei boas gargalhadas Achei muito bacana Em um momento do jogo Logo no começo, na real A gente vai para a casa do Peter Onde a gente tem um momento Que a gente chega no próprio quarto do Peter E ali existem dois detalhezinhos bem bacana O primeiro é um pôster, uma foto colada De uma matéria Falando sobre o verdadeiro novo herói Violento ou vigilante Provavelmente foi escrito pelo JJ Porque é uma matéria de um jornal Falando de 15 motivos que o Spider-Man É uma aranha ameaça Uma Spider-Manance Mas o legal é que esse retrato aí em questão Ele provavelmente mostra a primeira vez Que o Homem-Aranha recebeu alguma matéria Foi notado ali na mídia e tal Por isso que ele guarda isso aqui Mas isso aqui faz referência A primeira vez que o Homem-Aranha Também apareceu no nosso mundo Que foi no Amazing Fantasy número 15 Onde o Homem-Aranha apareceu E é justamente o mesmo retrato A mesma posição ali do Homem-Aranha Em relação a esse quadrinho Então são duas referências A primeira vez que o Homem-Aranha aparece No mesmo quarto A gente tem um prêmio ali de ciência Um camping de ciência Que o Peter participou E acho que é um camping de química Enfim, mas o interessante É a assinatura que a pessoa que assinou Esse acampamento É o Hankin Pin O Hankin Pin Ele foi, assim Eu não conheci por cento a história Mas eu acredito Que ele foi o que inventou o traje E era o primeiro Homem-Formiga ali Ele que treina O Homem-Formiga lá no filme Que é o que eu conheço Do universo do Homem-Formiga Mas o Hankin Pin é ele O senhorzinho lá Que treina E ele era o Homem-Formiga Então, sim Isso aqui foi assinado por ele Ali o Peter participou Olha que legal, né? Um meme que ficou bem recorrente Foi o Greg Miller Que é conhecido como Shitless Spider-Man É o Homem-Aranha Que só tem ali a máscara, né? E ele não usa nada ali É uma roupa, né? Ele fica sem camisa É só a máscara do Spider-Man Isso aqui virou meio meme Que ele foi, se eu não me engano Adicionado depois Como um easter egg No Spider-Man Onde ele aparece ali E tal O que é bem bacana Entretanto Existe ali Um novo easter egg dele Agora, né? Ele tirou umas fotos Mostrando ele E o Miles também Sem ali só A máscara, né? Sem camisa também Nas redes sociais e tal O Greg Miller Ele é bem conhecido Inclusive E aí Eles pegaram e colocaram Isso aqui também Existe um momento do jogo Em que a gente precisa tirar Diversas fotos ali E uma dessas fotos que a gente vai tirar É justamente O Shirtless Spider-Man, né? Aí tá A versão do Peter E agora também A versão do Miles Morales O que é um negócio Bem bacana E bem engraçadinho Uma coisa que a gente podia fazer Nos outros spiders, né? Indo lá no nortezão do mapa Tem ali os cemitérios, né? Então a gente pode, por exemplo Visitar ali o túmulo da tia, né? Do Peter Parker A gente pode visitar agora Do pai do Miles Morales Inclusive, né? Um spoilerzinho Vamos ver spoilerzinho Do final do Miles Morales Do jogo E do final desse jogo Mais ou menos, tá? Mas quando a gente visitar O túmulo ali da... Dos tios do Peter Parker O Miles vai falar que... Tipo, tá sozinho e tal Isso porque no final do jogo, né? O Peter meio que passa ali O Peter vai fazer outra coisa E passa basicamente O papel de ser o Spider-Man mesmo Pro Miles Então o Miles agora vai tomar conta da cidade Basicamente no lugar do Peter E aí o Miles comenta sobre isso Eu tô sozinho agora Espero não falhar, senhora Parker Também, né? A gente pode encontrar o túmulo De uma personagem que faleceu No Miles Morales Que era amiga dos Miles, né? Que era a Phil Manson A gente pode encontrar ali O túmulo da Phil Manson E do Rick Manson também Que eles morreram no último jogo Então a gente tem essas referências Inclusive a gente pode também Encontrar o túmulo Do próprio pai do Miles Você não ia acreditar Como foi esse mês, pai Então, são várias referências Que você pode andar E zanzar por esse cemitério Que você talvez vai encontrar No mais é isso aqui, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Lembrando, né? Se a gente tiver mais detalhes E mais descobertinhas aí feitas Vocês podem contribuir Deixando aí nos comentários Se vocês quiserem Que a gente pode fazer mais coisinhas aí E mais detalhezinhos bacanas Que a gente pode encontrar No Spider-Man 2 Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Eu fico por aqui Até a próxima E tchau E tchau